E aí galera? Tudo bem? Tudo certo? Rapaz, eu passo por aqui, você começa a latir feito o dano, o que é que tá acontecendo? Não, tá... Você tava deitado aqui, você virou mendigo, Jesus? Não, nada disso, desencante, esse é meu trabalho. Seu trabalho? É, meu trabalho. Aqui, olha, eu fico deitado, espero o pessoal passar, aí eu começo a latir. Não é todo mundo, de cinco, aí eu escolho um, aí eu carrego. Você agora é o quê? Cachorro? Não, serviço de auxiliar canino. Mas tem gente que chama de cachorro mesmo. E vem a caixa lá, é trabalho, ministro? Claro que é trabalho. Você trabalha de quê? Eu só trabalho de administração. Pois é, alguém já te disse que não era trabalho. Não, não é exatamente isso, eu acho que pode ser até melhor do que o seu. Chega em baixo, vai ação de sorte, 44 horas samanais, férias, correr atrás de moto, É bônus, e correr atrás de gato, se pegar, dobra o salário. Porra, melhor que rir no bem. Peraí, peraí, tá sentindo? Não. O cheiro do cachorro, da vizinha, da coleira. Não, é sério, olha, peraí, que eu tenho esse carreirele aqui, pra não descontar o tempo que eu conversei com você. Vamos ver se topou a Itabica no caralho, cuzão! Vem na mão, viado! Vem na mão, viado! Vem se... Qual é o seu sexo? Qual é o seu sexo? Meu pau, viado! Vai!